Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, vamos lá O funk trinca, trinca mas não quebra, porque o love é funk Levanta a peteca, levanta a peteca, não deixa o funk cair Gega DJ e Jani vai sacudir O funk trinca, trinca mas não quebra, porque o love é funk Levanta a peteca, levanta a peteca, não deixa o funk cair Gega DJ e Jani vai sacudir Sapode as crianças, jovem e adolescente E os vovô, ele está com a gente no movimento funk Mulher de montão, eu sou nininho procurando mulherão 2019 vai melhorar, com fé em Deus a gente vai voar Feito um passarinho feliz a cantar O funk trinca, trinca mas não quebra, porque o love é funk Levanta a peteca, levanta a peteca, não deixa o funk cair Gega DJ e Jani vai sacudir O funk trinca, trinca mas não quebra, porque o love é funk Levanta a peteca, levanta a peteca, não deixa o funk cair Gega DJ e Jani vai sacudir O nosso Brasil é maravilhoso, o funk das antigas é muito gostoso Não tem comparação, aquele momento a gente lá na praça Claro e evidente, tudo já mudou O funk trinca, trinca mas não quebra, porque o love é funk Levanta a peteca, levanta a peteca, não deixa o funk cair O love é funk voltou pra sacudir Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Vamos lá!